Dia das Mães, você vai encontrar o presente legal também aqui na Casa das Linhas. Sim, aqui tem toalhas de banho, de rosto, de mão, tem lindos caminhos, toalhas de bandeja, tapetes de crochê, kits de cozinha. E na Casa das Linhas também, pra você que tá querendo entrar já no clima junino, tem painéis decorativos, espantalhos de vários tamanhos, tiaras juninas, tem chapéus de palha, de cowboy, balões, bandeirinhos, de juta natural e mais, hein? São mais de 20 estampas de chitã, uma mais linda que a outra. E se você quiser fazer cursos grátis, é só comprar o material aqui que você faz numa boa, é ou não é, cumpadi? Claro que é, olha aí, Dia das Mães, tá aí um monte de presente barato, festa junina chegando, alegria total e Casa das Linhas tá pronta. Então, saudão da Marechal? 125. E na saudades em Birigui, aproveita, cumpadi, vem pra cá!